Olha só pessoal, estou aqui na Max Livros aqui em Sobral, olha só que legal. E aqui ó, livro do Ciro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. É um livro aqui que também tem saído bastante, viu? Aí ó, Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Estamos aqui na terra do homem, viu? Agora é Ciro!